Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um vídeo de comprinhas. Estava de férias, então não gravei nenhum conteúdo para o canal. Então, resolvi gravar algumas comprinhas que eu fiz agora, no feriado, na viagem. E quero compartilhar com vocês. Eu comprei algumas coisas para mim, para o canal, que é para gravar vídeo para vocês, melhorar a qualidade. E comprei também um objeto para casa, que eu amei. Inclusive, vou deixar algumas fotos para vocês, de outros modelos que tem, nesse local que eu comprei. É uma fábrica, e vende essas peças. Então, eu espero que vocês gostem. E lembrando, gente, não sou rica, apenas trabalho. Mas, todo mundo pode comprar uma, fazer uma comprinha de vez em quando. Então, não esqueça aí, de deixar meu joinha. Eu agradeço muito, se inscrever aqui no canal. E compartilhar, se vocês gostaram do vídeo. E vamos lá. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, é essas rasteirinhas. Eu comprei três. Gostei muito de duas. Uma, porém, eu não gostei. Bom, essa aqui, ela é de couro. Veja que ela é toda trabalhada aí, toda costuradinha aqui. E esse acabamento aqui, essa decoração, pedraria, é toda feita na mão. Então, ela é de couro. Muito boa essa sandália. Eu amei ela. Comprei essa aqui também, gente. Eu sou a louca do dourado. Eu amo dourado. Olha só. Não vou calçar, porque o YouTube agora proíbe da gente mostrar os pés. Mas, mãos, pode mostrar. Então, aqui. Eu amei essa rasteirinha aqui. Essa aqui, eu não gostei, não. É muito confortável. Veja que ela é... Não é couro, não. Acho que isso aqui é um plástico. Sei lá o que é. Mas, eu não gostei dela, não. Para a verdade, eu não gostei. Não gostei dessa marca. Não vou dizer a marca. E, gente. Comprei esse colar aqui. Olha só. Eu amei esse colar aqui. Colar aqui. Eu acho que sim. Não sei. A bijuteria. Bom, eu sou alerta à bijuteria. É um produto que tem na bijuteria. Acho que, se eu não... Se eu estou errada, me corrigi, por favor. Acho que é nico. Sei lá. Mas, esse aqui tem madeira. Veja que esse aqui é feito com madeira. Então, na loja que eu comprei, só tinha ele. A peça única. Então, eu me apaixonei por ele. E pensei, pensei. Porque, gente. Eu sou meia... Eu tenho dificuldade de usar de bijuteria. Porque eu gosto de usar, mas eu sou meia cautelosa. Então, eu fiquei pensando. Só tinha ele. Fiquei pensando com que brinco eu vou usar. Então, eu peço opinião lá. As meninas que estão lá comprando também. Aí, eu digo. Não. Vou levar. Quando tiver em casa, eu vejo com que brinco eu vou usar. Mas, aí. Na mesma loja, tinha esse brinco aqui lindo. Olha só. Essa aqui é uma semi-joia. É um formato de um coraçãozinho. É uma semi-joia. Me deram um ano de garantia. E é bem delicadozinho. Então, vai dar... Vai dar certo. Porque o colar tem essa pedra aqui, preta. Então, vai dar super certo. Então, bota só o colar e o brinquinho. Comprei também essa bolsinha. Gente, eu amo essas bolsinhas. Por quê? Porque, às vezes, eu vou para um canto perto. Eu até, assim, enquanto eu vou caminhando. E eu gosto de levar o celular. E eu gostei muito dela. Então, porque dá para levar o celular. Dá para levar umas moedinhas aqui dentro. Então, eu boto assim. Gosto de usar ela assim. Boto o shortinho, a blusa e uso ela. Eu tenho várias delas. Mas, eu gostei dessas aqui. Porque tem essas franjinhas aqui. Então, essas foram as compras que eu comprei para mim. Agora, gente. Para o meu canal. Eu vou mostrar. Eu comprei esses tripés aqui. Olha só. Esse... Deixa eu ver. Ele é meio duro. Mas, ele deixa o tamanho que você quer. Olha só. Aqui. Você engancha em qualquer local. Como se eu for. Estou botando aqui na mesa. E aqui. É como se fosse um pegador. Você abre e bota o celular dentro. Vou até botar aqui para vocês verem como é que fica. Olha só. Eu comprei dois desse aqui. Eu comprei esse azul. E depois, se você não quer mais usar. Aí, você... Ele dobra aqui. E deixa para o tamanho que você quer. Eu comprei dois, gente. Esse aqui. Foi bem baratinho esse tripé. E então, gente. Deixa que eu iniciei meu canal. Que eu uso meus tripés caseiros. Que eu tenho dois no canal. Mas, eu encontrei esse aqui. Eu sei que vem pela internet. Mas, aqui, eu ainda não procurei. Então, eu vi esses dois aqui. Eu comprei dois. Um vermelho. E um preto. Então, gente. Eu amei esse tripé. Por quê? Porque você... Ele... Olha só. Ele dobra. A altura que você quer. Ele gira assim. Olha. Para o lado que você quer girar. O celular. Então, eu comprei dois. Desse aqui. E é muito prático. Eu amei. Porque, principalmente para gravar conteúdo assim. Em qualquer local. Baixinho. Às vezes, a gente não quer aparecer. Então, eu amei esse tripé aqui. E minha última compra que eu fiz. Gente. Eu amei. Porque, aqui, onde não vi. Eu não encontrei. Então, é um pouco grande. Mas, eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Esse lindo quadro. Olha só. Ele é... Aqui. Ele é uma tela. Essas telas que a gente pinta. Eu não tirei nem os papéis aqui. Eu vi com esses papelão aqui. Aqui são madeiras. Olha só. Essa parte aqui. São tudo feitos com madeira. Deixa eu ver se está para vocês. Um pouquinho. Aqui também é madeira. Aqui. Então, esse quadro, ele tem um metro e sessenta de largura. E sessenta centímetros de comprimento. Então, eu escolhi essa cor. Vou deixar as fotos com algumas cores para vocês verem. Mas, eu escolhi essa coisa. Porque vai combinar muito com a minha sala. Com os móveis da sala. E eu amei esse quadro. Foi um pouquinho caro. Mas, eu também não vou dizer aqui em valores. Porque ele não interessa. E eu acho que ninguém tem interessado nos valores. Então, essas foram minhas compras, gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de dar seu joinha. Que é muito importante para mim. Para o canal. Para a divulgação do canal. E um outro fim de semana para vocês. E até o próximo vídeo. E um outro fim de semana.